Olha só, hein, pessoal? Eu fui conferir essa história de perto. Uma mulher de 59 anos, portadora de necessidades especiais, mas muito independente. Trabalha, tem o dinheirinho dela, tem o carro dela adaptado, um carro bom. Essa mulher, esse carro aí, ela tá desaparecida, ela desapareceu tem quase um mês. Ela é moradora de Paraíso, no estado do Tocantins, estava aqui pra fazer uma cirurgia. Ela conhece bem a cidade, morou por quase uma década aqui em Goiânia. Ela desapareceu. O carro dela foi encontrado com um rapaz que ela conheceu lá na Associação dos Deficientes e que ela tava ajudando. Até agora a polícia não tem nenhuma pista a dar à família. Essa mensagem que você tá vendo aí, veio do celular dela. Mas pelos erros de português e tudo, e ela também não era de escrever, ela mandava áudios, eles acreditam que essa mensagem não foi mandada por ela. A família tá preocupadíssima. Vieram dois irmãos lá do Tocantins. Quase um mês e eles não tem nenhuma pista de onde está essa mulher chamada Neuci. Daqui a pouquinho eu vou te contar essa história que tá só começando e nós vamos cobrar que a polícia encontre essa mulher. Porque essa família tá passando uma barra muito pesada. E aí